Essa é a pior forma de criar a sua realidade. Você tentar economizar tempo pegando pontes. Porque você não se potencializa. Você não cria a casca, você não cria a forja para aquilo que você vai ter que suportar se você crescer. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente trabalhou no sábado a questão do corpo e eu trabalhei a questão de receber, eu trabalhei especificamente o receber de si. Receber de si é algo que as pessoas nessa realidade não estão acostumadas. E você pode ver todas as lives que a gente possui sobre ferramenta para criar dinheiro, puxão para criar dinheiro, programa para criar dinheiro, não sei o que para receber mais dinheiro. Está cheio de gente. Por quê? Porque as pessoas não desejam essas. E dá aqui, para receber aqui. Receber aqui. Funciona? Não, funciona. Faço um puxãozinho aqui para amanhã aparecer 100 reais na minha conta. Faço mais um puxão de energia no final de semana. Entrou mais um aluno. Nossa, que maravilha. Funciona? Funciona. Mas muda a sua vida? Não, não muda a sua vida. Porque você está fazendo aquela mudança que é uma mudança superficial. Não se sustenta. E uma das coisas que eu trabalhei forte, tanto no Sem do Dinheiro como Negócios Conscientes, é o valor da energia de sustentação. A energia de sustentação, para nós, é o que de verdade vai fazer com que a gente crie uma realidade diferente. Não é você fazer uma coisa uma única vez e ter um resultadozinho. Não. É o que você consegue sustentar o que você faz e o resultado que você obtui. Fazendo um parênteses, que eu não lembro agora o nome do autor do livro, que ele começa sobre a vida ser como uma academia. Se você vai para a academia um dia e você treina nove horas, dez horas na academia, você volta, você olha para o espelho, não mudou nada. Se você fizer isso, três, quatro, cinco dias seguidos, treinando dez horas por dia, você só para para se alimentar. Você vai para a academia, você olha depois no espelho e sabe o que você vai ver? Nada. Mas se você for para a academia todos os dias, trinta minutos por dia, e não faltar, e continuar, depois de quatro semanas, seis semanas, ou quatro semanas, não dá para dizer direito qual é o tempo. Mas você vai olhar no espelho e você vai ver a mudança. e não faltar, 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 e não faltar,